Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que é Skill Index, o que são índices de volatilidade, o que é o TEDx, o que é Smile. Enfim, hoje eu vou explicar para vocês o que são esses termos, o que eles significam e como esses dados podem te ajudar a investir melhor e fazer decisões melhores. E também vou explicar algumas curiosidades, algumas informações a respeito do mercado de opções, o que sempre será interligado ao mercado de ações. Então uma coisa vai acabar afetando a outra, tá certo? Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bem pessoal, nós estamos aqui na nossa grade da Petrobras, a qual vocês já conhecem, e aí nós vamos aqui embaixo no nosso gráfico de volatilidade. E aí vocês podem ver que aqui nos cantos, seja nas puts ou nas calls, eu posso colocar aqui só a put para a gente ver a volatilidade só da put, ou posso colocar só as calls para nós vermos a volatilidade só das calls. Vou deixar aqui os dois para a gente ver. E vocês podem ver que no centro, aonde o preço da Petrobras está, nós temos uma volatilidade menor. E quando nós vamos chegando mais próximo das bordas, dos cantos, a volatilidade vai aumentando. E aí nós temos essa figura que parece um sorriso. E é isso que no mercado de opções nós chamamos de Smile. Ou seja, quanto mais fora do dinheiro estão as opções, há um desvio padrão, dois desvios padrão, três desvios padrão, maior vai ser a volatilidade. E aí a volatilidade vai fazer esse sorriso que nós chamamos de Smile. Ah, Marcos, bacana. Agora eu sei então o que é o famoso sorriso das opções. Mas e como isso vai me ajudar? Nós temos índices os quais vão medir a volatilidade, vão medir esse Smile. se ele está mais volátil, se ele está menos volátil, se ele está mais volátil no centro, ou seja, mais próximo da linha do dinheiro, se ele está mais volátil a um desvio padrão, dois desvios padrão, três desvios padrão, ou então índices de volatilidade que vão medir a volatilidade ao longo de toda essa curva de opções. E alguns investidores gostam de olhar esses índices justamente para ter uma noção se o mercado está precificando, está projetando um aumento na volatilidade, ou seja, o mercado acredita que no futuro próximo vai haver um movimento mais volátil no mercado ou naquele ativo em específico. E aí, quem está comprando e vendendo as opções e acreditando em um movimento, acreditando em uma maior volatilidade ou em uma menor volatilidade, às vezes acerta esse movimento, consegue de certa forma prever esse movimento, e às vezes erra. Mas, de qualquer forma, esse é um indicador interessante para nós olharmos, esse indicador de volatilidade, na verdade, esses indicadores de volatilidade. Então, vamos agora falar um pouquinho a respeito de quais são esses indicadores. Eu vou mostrar três índices de volatilidade para vocês hoje. O índice Skill, o índice Volley e o TEDx. O índice Skill, ele vai pegar o preço das opções a mais ou menos dois desvios padrão, e se o preço dessas opções em dois desvios padrão estiver muito alto, ele vai fazer esses candles positivos, ou seja, ele vai ficar aqui por volta de 150. Agora, quando o preço dessas opções a dois desvios padrão estiver menor, ele vai fazer esses candles negativos, ele vai ficar aqui mais próximo de 110, 115, por aí. Ou seja, se houver uma alta nesse índice, isso quer dizer que quem está comprando ou vendendo opções a dois desvios padrão, está projetando que o mercado vai fazer nos próximos 30 dias um movimento de alta ou de baixa mais agressivo. E se esse índice está em queda, isso quer dizer que quem está comprando e vendendo opções a dois desvios padrão, acredita que nos próximos 30 dias o mercado não vai fazer grandes movimentos de alta ou de baixa, ou seja, o mercado vai estar menos volátil. Ah, e outra coisa importante, esse índice está medindo a volatilidade do S&P 500. Nós podemos utilizar essa mesma metodologia para medir outros índices ou medir outras ações, mas eu estou pegando aqui o S&P 500 para o nosso exemplo. Aí, além do Skill Index, nós temos também o VOLI, que é um outro índice de volatilidade. Ele vai medir a volatilidade das opções na linha do dinheiro, ou seja, naquelas opções at the money. Vocês podem perceber, inclusive, que ele é um índice um pouco mais estável. Ele sim vai fazer altas muito fortes em momentos de grande volatilidade, por exemplo, na crise de 2020 ou em 2015, onde o mercado acabou tendo uma queda forte. Mas, geralmente, como vocês podem ver, ele não vai ter movimentos muito agressivos em condições normais de temperatura e pressão. Ele vai sim ter movimentos agressivos em momentos de crise, mas, fora isso, ele vai ser um indicador um pouco mais controlado, digamos assim. Ele vai ter um comportamento um pouco mais similar ao VIX, também conhecido como o índice do medo, o qual eu vou falar a respeito em outro vídeo. E nós vamos ter também o TEDx, que é um outro índice. Deixa eu puxar ele aqui para vocês. TEDx. O TEDx, ele vai medir o preço das opções a três desvios padrão, ou seja, aquelas opções bem fora do dinheiro. E aí, vocês podem ver que é um índice também um pouco mais estável, mas em momentos de muita volatilidade, ele também vai ter picos bem altos. E o TEDx, assim como o VOLI ou o SKILL INDEX, toda vez em que há uma alta nesse índice, quer dizer que os agentes estão esperando, estão projetando uma volatilidade maior, um movimento mais agressivo em determinado índice, ou em determinada ação, e quando o valor desses índices é menor, quer dizer que quem está comprando ou vendendo essas opções, está projetando um movimento menor, ou seja, um mercado menos volátil, um índice ou uma ação menos volátil no próximo mês, ou então, num futuro próximo. Marcos, você acha que eu deveria olhar esses índices para tentar projetar o que vai acontecer no mercado financeiro? O que vai acontecer em determinado índice ou em determinada ação? Olha pessoal, esses índices são bons mais ou menos. Às vezes eles conseguem se antecipar ao mercado e às vezes eles vão dar sinais falsos. Você vai ter um aumento nesses índices, ou seja, o mercado de opções está esperando uma volatilidade maior, mas essa volatilidade não vai se concretizar. E também o contrário, às vezes as opções estão esperando uma volatilidade menor e nós temos uma volatilidade maior. E às vezes não, às vezes o mercado de opções está esperando uma volatilidade menor e nós temos uma volatilidade pequena, ou seja, o mercado faz movimentos menores. Seja para cima ou para baixo, seja um movimento de alta ou um movimento de queda. Tá certo pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.